O grupo teve seu início no ano de 2009, quando José Altair, Amanda Neves, Amanda Aparecida, Lina Márcia e Iago foram pela primeira vez ver o Ver de Vida, oportunidade que após assistir esse evento, disse aos meninos, ano que vamos fazer um grupo e nos apresentar. Em 2010, participamos do evento pela primeira vez, sendo o nome do grupo Caminhando com Jesus. Saímos de lá com o tronféu de melhor grupo, na opinião do público, empatados com o grupo de São José, do Rio Preto. No desempate, eles levaram a melhor. Ainda assim, no resultado final, ficamos com o terceiro lugar. Foi magnífico! No ano de 2011, fomos participar com o nome Anjos da Noite. Não ficamos entre os primeiros colocados. No ano de 2012, adotamos o nome Anjos de Cristo. Conseguimos o primeiro lugar com a coreografia feita pelo Confrade Joilson. E em 2013, conseguimos o segundo lugar, também com a coreografia feita pelo Confrade Joilson. Já foram feitas várias apresentações na região, entre outras, no Jubileu de São Manuel, na Jornada Metropolitana da Juventude, do Conselho Metropolitano Juiz de Fora, em Leopoldina. Na Paz de Messez e no aniversário da cidade de Messez, de 99, 100 e 101 anos, respectivamente 2011, 2012 e 2013. E com vocês, no palco do Festival Cultural Ozanã, o grupo de dança Anjos de Cristo. Já se sentiu tão fraco, sozinho flutuando por um ar, sem brincar e está pra gozar. Já se sentiu vazio, perdido e procurando um carinho seguro, o mundo em que pudesse se encaixar, pra acalmar sua alma. Seus sonhos de libertar, onde as vozes que soam em você, há mais caminhos para resolver, conquiste tudo o que é seu. Se sentiu vazio, sem medo de sofrer, aceita a luz e deixe brilhar. Agora é sua vez, se sentiu vazio, aceita a luz e deixe brilhar. Se lembrar que eu posso te amar. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhar. Mais que uma lembrança, sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais. Encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens. Se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, o mundo que já se fez. E a força da paz, junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz. Pelo ar, como prece de criança. Pede então, começar. Outros vão te acompanhar. E cantar com a harmonia e esperança. Deixe que esse canto. Lave o prato do mundo. Pra trazer perdão. E dividir o pão. Sou amor, o mundo que já se fez. E a força da paz, junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. E fazer a terra inteira feliz. Para trazer perdão.